Papai está do clima. Paca do clima. Paca do clima. Paca do clima. Papai do clima. Papai é de novo, né? Papai é de novo, né? Papai é novo, né? Papai é de novo se morrer. Papai ficou doce me feriu. Sia camiseta pra fazer. Despertando, tô despertando. Isso, Maria, dormi de noite. Que feguiça. Mãe, agora essa nossa vai ter foto minha. Só. Sim, vai ficar pereta. Isso, Bilão. Deixa eu limpar lá, ver se eu ligo. Ai, tremei na boca. E o pano. Isso aqui é o... Ah, não, é pequena. Bom dia, vovó. Bom dia. Vovó, eu nem deixei a minha mãe dormir. Porque ela ficava com medo de eu solar. E aí, eu não dormia. Eu dormia, comia um monte de vezes. E aí, eu só... Sou calente. Eu gosto de ficar só no colinho da mamãe. Olha o Lucas, todo bonitão aqui. E aí, eu tô passando só pra dizer que tem um vídeo novo lá no canal, tá? Tô falando sobre a nossa vivência de duas semanas já dentro aqui conosco. Se você quiser ir lá, tá lá, viu? O link tá na bio, tá aí nos comentários. Tá bom? Confere lá. Hein, mãe? O que que você tá fazendo? Hein? Ah, você não sabe, aqui é ele. Pra quem disse que não queria nem ver ele. Diz que cuidaram desse cachorro. Bom dia, família. Bom dia, Dindos, titia, vovós, Miguel. Bom dia. É, meu amor. Fala bom dia. Bom dia. E aí, meu Deus. O que é? O que é que tu tá fazendo? Tu não quer mais de mim, não, menino? Tu acha que tu já é grandão, é? Tu acha que... Vai, meu amor. Meu Deus, mãe. Tá com a cabecinha levantada. Vai, segura a sua cabeça, mãe. Levanta. Vai, sorriso, meu Deus. É, mãe. O que que tu tá fazendo? Hein? Tu tá dando uma voltinha? Mãe, eu tô aqui no meu carrinho jogando a minha amiguinha pra cola. Hein, meu amor? Ei, o que que você tá fazendo? Hein? Ô, meu Deus. É muito lindo, mãe. É? Ô, que uma voltinha com sono, mamãe. Meu Deus, mamãe. Tá gostoso aí, tá? Hein? É? Mãe, como é que você tá dando esse negócio, mãe? Tá dando isso, tá, meu amor? Tô, sorrisada. Sorrisadinha. É, sorrisadinha. Sorrisada. Vamos, me conta as coisas. Me conta as coisas. É, não sabe se vê ou se chora. Tô decidindo. Tô decidindo te borrindo, te borrindo, te borrindo. Você tá falando comigo, não sei se eu borrindo, eu vou chorar. Ou se eu vou fazer cocô também. É, é. Eu tô na dúvida. Tinha muita coisa que tá acontecendo. É, tem muita coisa acontecendo. Tô tentando entender as coisas. Nenê, manda um oi pro vovô, mano, acorda o chão. Que fica só mordendo os lábios, mãe. Menino, olha aqui, mãe. Fala de morder esses lábios, menino. Tu tá querendo comer os lábios, é? Tu tá te tindo televisão, seu danadinho. Oi, Adriana. Eu tô aqui, Adriana, já acordado, faz geó. É, Adriana. E minha mãe disse que você vai me vir me ver nesse outro final de semana. É, Adriana. Tô aqui mais insolando porque parece que eu quero uma dedeira. Mas tchau, Adriana. Beijo. Oi, vovó. Fala com a vovó. Fala, menino. Tu já quer assistir televisão. Fala pra vovó. Que tu, a mamãe teve que condar a tua gola, porque senão tu ia ficar menino e de noite não ia dormir. Fala, vovó. Bom dia. Ui, a mamãe já não é mais uma criança que a mãe cansou. Meu Deus do céu. Cachorro, cachorro. Lucas, abra cá, Lucas. Lucas, aqui, ó. Pra não ter pagado que a minha mãe hoje. Lucas, aqui, ó. Oi pro papai. Fala. Oi, papai. Ah, meu Deus. Tô saindo um leitinho aqui no cantinho da minha boca, mas não tem nada. Papai, tô com saudade. Eu tô com saudade. Fala pra ele, mãe. É porque eu acordei a golinha. Poxa que eu tô com essa minha galinha aqui, pai. Essa minha galinha gostosa. Beijo. Isso, conversa. Fala. Dindinha, tô doida pra me ir, pra me conversar mais de vocês. É, mãe. Fala. Fala pra ela que vou levar pro Natal. Vai dar um selinho nela. Um beijinho. Isso. Fala pra ela. É, tô aqui já agoniada. Agoniada. Tô com mal na liga do pito, mas tá tudo certo, né, mamãe? Tá tudo certo, mãe. Tá tudo certo com esse nenê. Fala oi pra tia Paulinha, meu amor. Fala. Oi, tia Paulinha. Eu tô agora num momento sério. Parece que eu não quero dar um sorriso, né, mãe? Dá um sorriso pra tia Paulinha, mamãe. Dá. Tia Paulinha, eu tô um pouco sério. Porque eu dormi um monte de horas, aí eu acordei assim, meio, meio lá e meio cá. Né, mamãe? Eu quero pegar esse celular pra me ligar pra tia Paulinha. Cadê esse menino lindo? Cadê o menino da mamãe? Isso. Cadê a mãe? E essa calinha? Bate a mãozinha. Fala oi pra mamãe. Isso. Oi. Ai, meu Deus. Quem é? Um, dois, dois, dois. Esse piquinho. E esse piquinho, essa boquinha, pra carinha. E esse malinha? E esse mamãe? Ah, mamãe. Oi, esse dedê. Ah, meu Deus, essa boquinha deada, mãe. Ponto, ponto, ponto. Quem é o Lucas? Cadê o Lucas? Ui, olha que tá mamãe. Cadê o Lucas? Mãe, eu sou independente, mãe. Eu tô segurando a minha teteira sozinho. É, porque eu tô é grande. Abaixa, mãe. Abaixa, mãe. O que você tá sentindo com esse negócio aí? Tá gostoso essa mão? Hum, um deíça. Hum, um deícinha. Sacode, mãe. Sacode esse negócio. Pega suas quadros. Pega suas quadras aqui. Amor... Sorri, mãe. Na hora que a mamãe gava, você não sorri. Hein? Diana, eu tô aqui. Se minha mama colocou pra dormir, tá vendo os meus olhos pequenos aí, ó? Mas minha mãe colocou pra dormir, mas eu não tô muito afim, não. Eu dormi uns 20 minutos, acordei, e eu quero ficar assim, xeraré, olhando pras coisas, né, mãe? Olha aí, ó, fala pra Diana, ela tá cara de chão. Fala, Diana, minha mãe que tá doida pra dormir, mas eu não desço, porque eu sou é desses. Né, mãe? Seu caro, minha leira. Fala, oi, vô. Eu quero dizer pra você que eu não tô afim de dormir hoje. E minha mamãe fica só querendo que eu durma pra ver se meu papai sobrevive, mas eu não quero dormir, não. Eu quero ficar acordado. Fala pra ele. É, fala pra ele brincar, brincar pra você, cuidar de você, pros papais dormirem. Fala, vem, vô. É, fala, porque não, eu quero é brincar, mãe, não quer negócio de dormir. Dormir é pra criança. É, mãe. Tu que é vergonha, menino. Olha aquela lé desse menino aqui, que não quer dormir. Fala pra ela que tu não quer dormir. É, tu não quer dormir, não. E, ó, mãe? Apagar o meu. Aqui, meu papai, ó. Papai, papai. Vai, mãe, monte. Olha, olha, olha. Mamãe, eu gostei que fui dar mãe. Ele tenta ver se ele aboca, tenta abocanhar. Mamãe, aqui, ó. Deixa ele soltar o Bruno Henrique agora. Vai, Bruno Henrique, segura o Lucas aí. Segura o Lucas. É, segura a gente segurar a banana. Abraça o Lucas. É, assim, ó. Segura o Lucas, segura. Isso, assim, ó. Segura as cortinhas do Lucas. Segura, pra ele não cair. Ai, tá lindo. Desse jeito. Lucas, olha pra mamãe. Meu Deus do céu. Mamãe. Lucas. Tu tá popotizado, mamãe, pra ter visão. Meu Deus, tem que converter esse menino. Oi, tia Manu. Minha mamãe falou que você veio ontem que me vê, né, mãe? Mas é porque eu fui dormir um pouquinho cheio, tá? Mas eu tô esperando você aqui outro dia. Tá? Mãe, fala, tia Manu, fala. Oi, tia Manu. Acabei de escodar. Tô aqui brincando com o maior tapete. Enfiando a minha mão todinha na minha boca. Vai pra cá, olha. Ixi, eu tô brigando. E o cheijo com a minha mamãe, pra minha mamãe pegar. Oi. Oi. Cara, beleza. Tia Amanda. Bom dia. Eu tô dando uma torcidinha aqui, tia Amanda. Em um esguito. É, mãe. Meu Deus. Fala. Tia Amanda, feliz aniversário. Isso. Fala pra ela. Você é muito especial pra mim, tia Amanda. É, que o papai do céu abençoe você. E cubra sua vida de bênçãos. Beijo. Joga beijo pra ela, mãe. Joga beijinho. Eu tô tentando jogar um beijo aqui, tia Amanda. Olha. Gostou da mãe. Cadê a mãe e os arcanjos? Aqui, ó. Mãe, eu tô popotizado com os arcanjos. Eu tô, mãe. Eu tô. Vixe Maria. Ai, meu Deus. Tá isso. Vixe. Vixe Maria, mãe. Eu tô brincando. Oi, papai. Bom dia. Fala. Papai, tô morrendo de saudade já, papai. Eu e a mamãe. É. Fala. Pra ele que você acordou hoje e ele não tava lá deitado na cama, mamãe. É, papai. Tô com saudade. Beijo. Te amo. Te amo. Fala pra ele, mãe. Toda vez que você me disser... Oi. Oi. Toda vez que você me disser... Oi. Oi. Toda vez que você me disser... Oi. 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 Toda vez que você me disser... Oi. 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 Oi, pra te chamar a sua mamãe. Fala. Fala. Oi, titi. Eu tô aqui hoje numa energia que só. Né? Beijo. Olha só, pessoa. Converse com o papai. Oi, papai. Bom dia, papai. Fala, meu amor, pute com o papaizinho. Pai, não é esse momento, ok? Tô tintindo o meu mundo. Pai, papai. Oi, papai. Boa tarde. Bom trabalho. Beijo. Beijo. Tchau. 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 É um pequenininho. Eu sei como é. Acho agora, né? Deixa eu pegar um fôlego. Vai! Gente, olha como é. Lucas! Viva o Lucas! Viva! Viva, mãe! Mamãe! Ih, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas bonitão? Cadêio? Brrrrroam! Brrrr 4 O que é? O que está acontecendo? O que é? 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 Papai, Luca, vem aqui, vem papai. Papai, Luca. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. vai é foda meu bem pegando aqui assim virando pra lá ah gostosão 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 da paçoca vem cá ai meu bem você não gosta de deixar no papai Lucas Lucas não meu bem a arma é arma de oi 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 tomou água papai Lucas alegria alegria papai tá assim triste acabou de acordar e e e e e e e e